E aí galera, o cliente alegre quando o freio tá puxando pra direita, o tambor tá espelhado, não tá, quando o freio não tá só na partilha toda não, beleza? Só umas partes assim, ó, faltando risco, aqui em cima já deu uma lixada já, ó aqui embaixo aqui, ó, beleza? Só umas partes, caminhão novo, tá com 7 mil rodadas, é isso aí que tá aí, tá um bom espelhado, beleza? Pra gente alegar aí que o caminhão novo tá freando, tá puxando, é isso aí, beleza? Só cê dá uma lixada lá na, umas partilhas de freio ali em cima ali, ó, e dá uma limpada no tambor, vai ficar novo, beleza? Mais uma dica aí pra vocês aí. Aí dá uma lixada bem, nas lonas aí, beleza? Limpa o tambor com o time, só montar é só alegria.